Para mais vídeos gratuitos de aprendizagem de línguas, vá a learningifensentences.com, link na descrição. Olá. Olá. Adeus. Adeus. Como está? Como está? Estou muito bem. Estou muito bem. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? O meu nome é Christian. O meu nome é Christian. Obrigado. Obrigado. Por favor. Por favor. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fala inglês? Fala inglês? Boa noite. Sim. Não. Não. Talvez. Talvez De onde é? De onde é? Sou de Roma Sou de Roma Vemo-nos mais tarde Vemo-nos mais tarde Quanto é? Quanto é? Compreende? Compreende? Eu compreendo Eu compreendo Eu não compreendo Eu não compreendo Eu não compreendo Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Que horas são? Que horas são? Estou feliz Estou feliz Estou feliz Estou cansado Estou cansado Estou estressado Estou estressado Estou estressado Estou zangado Estou entusiasmado Estou entusiasmado Estou entusiasmado merda merda novidades novidades é delicioso é delicioso é lindo é lindo está muito calor está muito calor está muito frio está muito frio socorro socorro boa ideia boa ideia boa ideia onde é a entrada onde é a entrada onde é a saída onde é a saída está aberta está aberta está aberta está fechada está fechada está fechada isto é grande isto é grande isto é pequeno isto é pequeno eu amo eu amo-te eu amo-te eu amo-te eu amo-te tenho saudades tuas tenho saudades tuas tenho saudades tuas está bem 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 Bom trabalho, bom trabalho. Gostaríamos de pagar. Gostaríamos de pagar. Está livre amanhã? Está livre amanhã? Prazer em vê-lo. Prazer em vê-lo. Este lugar está ocupado? Este lugar está ocupado? Qual é o plano? Qual é o plano? Tenho um problema. Tenho um problema. Este é o meu preferido. Este é o meu preferido. Gosto disto. Gosto disto. Eu não gosto disto. Eu não gosto disto. Talvez. Talvez. É claro. É claro. Par. Par. Onde estás? Onde estás? Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Eu vivo lá. Eu vivo lá. Isso é barato. 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 Está a chover. Está a chover. Hoje está um belo dia. Hoje está um belo dia. Certo. Certo. Esquerda. 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 Onde? Onde? Quando? Quando? Como? Como? Por quê? Por quê? Pode repetir isso? Pode repetir isso? Pode repetir isso? Como foi o seu fim de semana? O que é que fazes? O que é que fazes? Deseja beber alguma coisa? Deseja beber alguma coisa? Podemos entrar? Podemos entrar? Posso perguntar-te alguma coisa? Posso perguntar-te alguma coisa? O que é? O que é? Eu gosto de animais Eu gosto de animais Eu gosto de aprender línguas Eu gosto de aprender línguas Eu jogo futebol Eu jogo futebol Gosto de fazer desporto Gosto de fazer desporto Gosto de andar de bicicleta Gosto de andar de bicicleta Este é o Michael Gosto de andar de bicicleta Este é o Michael Já não nos vemos há algum tempo Já não nos vemos há algum tempo Isto é para si Isto é para si Tenha uma boa viagem Tenha uma boa viagem Boa sorte Boa sorte Saúde Saúde Parabéns 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 Obrigado pela vossa ajuda Obrigado pela vossa ajuda Vossa ajuda Obrigado pela vossa ajuda Obrigado por assistir Obrigado por assistir